Olá, meus amores do YouTube! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas e presentes de final de ano, final de 2018. Comprinhas de... presentes de Natal e... comprinhas de... que eu estava precisando. E eu vim aqui compartilhar com vocês, que eu sei que vocês adoram esse vídeo, vocês adoram vídeo de comprinhas. Então, vamos lá começar, que esse vídeo está muito legal. Antes de mais nada, já deixem o like de vocês, tá? Me ajudem nos inscritos. Todas as informações estarão no bloco de informações. Me sigam no meu Instagram, que é pmarianecristine, tá bom? O meu Facebook é Mariane Piva e o YouTube, Mariane Cristine, com Y no final, Piva, ok? E vai estar tudo no bloco de informações, tá bom? Então, vamos lá, que faz tempo que eu não gravava vídeo de comprinhas, mas hoje o vídeo é comprinhas aí, especiais de final aí de 2018. Então, vamos lá. Primeiramente, quero mostrar pra vocês o que eu comprei na loja Miroa. Essa loja aqui, ela é, assim, um pouco famosa. Ela tem na, essa loja aqui, tem lá no centro, na Luz, na Rua José Paulino, lá no Bom Retiro. E também tem em outros shoppings na região da Zona Sul de São Paulo, tá bom? O que que foi que eu comprei lá na Miroa? Vou mostrar pra vocês uma roupa que, inclusive, eu fiz look de... Gravei vídeo de ano novo, fiz look com essa roupa. Quem não viu ainda o vídeo, esse vídeo já tem no meu canal do YouTube, tá? Eu comprei lá, porque eu já tava querendo faz tempo. Ela foi pra promoção. Essa é uma saia. É aquela saia sanfonada, que fala, né? E ela é assim, ó. Ela é... Essa cor. Ela tem o rosê. Ela tem esse verde, clarinho, piscina. Ela tem esse lilás, ó. Então, ela... Tá vendo? Ela tem essas três cores. A cintura dela é assim, ó. Então, atrás dela é assim. É uma saia bem... Então, eu só vi nessa loja, na Miroa, dessa saia. É uma saia bem inverno mesmo. E ela vai até o tornozelo. Ela deixa o corpo maravilhoso. É uma saia muito linda. É muito linda essa saia. Então, é... Vai... Tem look dessa saia no meu Instagram, tá? Então, só me siga lá que vocês vão ver, tá bom? Um look com essa... Com essa saia. Aqui. E... Ela é da Miroa. Eu não sei onde tá. A etiqueta, ela vem forrada por dentro, ó. Então, ela vem... Com forro, né? Mas, mesmo assim, tem que tomar cuidado com a calcinha que usa, pra não ficar marcando. E... Eu me apaixonei por essa saia. Ela tava 100 reais. Ela foi pra promoção da Black Friday, da loja Miroa. E eu paguei nessa saia só 60 reais. Então, já tem um bom tempo que eu comprei ela. E eu comprei lá, pra combinar com ela, que eu achei a saia. Esse daqui é um cropped, ó. Ele é rosê. Não consegui ver. Ele amarra. Ele tem esses dois... Esse lacinho aqui pra amarra. Ele tem esses botões de madeira que tá super em alta. E eu comprei pra usar, pra combinar com a saia. E ficou um look maravilhoso. Esse também foi na Miroa. Tem até o etiquetinho da loja. Ele foi só 25 reais. Esse... Esse cropped aqui. E eu super amei esse... É lógico que dava combinar a saia com... Com outras blusinhas, né? Desde que tem assim... Ou até com branco mesmo. Mas uma coisa que não seja estampada. Porque a saia já chamou atenção. Ela já é estampada. E eu... Gostei muito, muito, muito. Na Miroa foi só isso. Comprei na loja Miroa. Agora vou dar continuidade. Só que... Aqui, ó. Vou mostrar o preço pra vocês. Porque tá aqui, ó. Cadê? Miroa... 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 Vocês... Vocês... Eu vou usar um pouquinho na etiqueta. Que legal. Não quero etiqueta. Aqui, ó. Como é que é esse preço mesmo que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na... Nada de gaspe. Tem uma outra coisa aqui que eu tenho que mostrar pra vocês. Que eu vou pegar ali. E já volto. É assim. Acabo... Acabo esquecendo, sabe? As coisas. Aí acaba acontecendo isso. Bom, então vamos dar continuidade. O... Meu refletor tá querendo ficar fraco já. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. É... Eu comprei na de gaspe. Esse cropped aqui, ó. Que ele é essa cor areia. Olha só como que ele é bonito. Ele é magra. Essa cor aqui tá super em alta. Ele tem essas... Essas madeiras. Essas botões em madeira. Ele é um tecido... Ó... Ele é um tecido muito bom. Ele é dessa marca Moda Louca. Aqui, ó. A etiqueta dele. Essa etiqueta aqui. Tá? E... Eu comprei ele pra fazer a combinação. É... Numa saia. Midi. Preta. Ele foi só 24 reais. Aqui, ó. Não é esse. É esse aqui, ó. Olha lá. Regata cropped. Off-right. É a cor dele. Ele foi 40 reais. Na de gaspe. E ele fica lindo no corpo. Eu amei. Eu comprei pra compor look com essa saia aqui. Ó. É uma saia preta. É uma saia midi. Ela amarra. Aqui, ó. Na cintura. Na cintura. Na cintura. Vai ter look no meu Instagram. Com esses... Com esses dois aqui. A saia fica... Deixa o corpo maravilhoso. Deixa o corpo lindo. E ela é... 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 Esse bar... É a marca que veio isso aqui na saia. E ela foi só no valor de 24,99. É a saia curta, midi preta. Aqui, ó. Na de gaspe. E eu amei. Essa saia aqui. Amei. Ficou um look muito bonitinho. Muito maravilhoso. Tá? É... Eu vou mostrar pra vocês de sapato. Que foi que eu comprei. É... Que eu estava querendo faz tempo. E também... Eu... Estava precisando. Que foi... Eu comprei na loja. Na loja. Que tem dentro... Da onde eu trabalho. No shopping que tem lá. Então, a loja chama Dona Leo. Acho que tem em outros lugares essa loja. Em outros shoppings. Que foi da... Vocês já estão vendo a marca. A Visano, né? Então... Quem sabe a Visano ainda me vê, né? No YouTube e tudo mais. E... Queira me patrocinar com os sapatos dele. Então... Aqui, ó. Visano Lovers. Eu comprei pra mim. Ele foi... 120 reais. É o tamanho 36. Eu comprei pra mim o tênis. Que é esse aqui, ó. Da Visano. Então, ele combina com tudo. Principalmente com saia. Né? Mídia. Ele fica lindo. Então, ó. Ele tem essa plataforma aqui. Super confortável. Ele já está usado. Desculpa. Tá bom? Então... Ele... Ó. Aqui, ó. Né? Então, ele vem com esse tigetinho aqui. E ele tem, assim... Ele deixa... Eu... Já estava querendo esse tênis. Já faz tempo. E eu consegui comprar ele. E, assim... Ele é super confortável. Né? É... Me deixou, assim... Um pouco mais alta. E... Dá pra fazer looks bem bacana. Com ele, né? Eu espero que seja um... Porque eu sou acostumada com as botas da... Da... Da Visano. Mas eu espero que esse tênis, né? Não me dê trabalho. E seja... Confortável, né? Então, assim... Seja... Como é que fala a palavra? É... É forçado, né? Então, assim... Eu estou super apaixonada... Por esse tênis. Espero compor vários looks com ele. Pra postar no Instagram. E vocês... Estarem sempre... Vendo lá no Instagram. Bom... Comprei pra mim... É... Não, vou mostrar pra vocês... O que a minha tia me deu. De... O que ela me deu. De Natal. Então, tá tudo aqui, ó. Ela não... Colocou o truco. Então, vou mostrar aqui pra vocês... O que a minha tia me deu. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês... Esse vestido. Tá? Ele é um vestido... De loja. De... De surf. Né? Ele é assim, ó. Tem todos esses desenhos... É... Quadriculados nele. Ele é frente única. Ele é frente única. Ele não é... Ele não é... Muito curto, mas ele deixa o corpo maravilhoso. Ó como que ele é atrás. E combinando ele... Com uma... Sandalinha. Né? Cor da pele. Ele deixa o corpo lindo. Maravilhoso. E ele é forrado por dentro. E eu ganhei... De... De Natal. Amei esse vestido. Uma gracinha. E vou usar bastante. No... Verão. Tá? Ganhei dela também... Essa blusinha aqui. Ela é da... Da C&A. Da Clock House. Ó como que ela é. Ela é... Verdinha, né? Bem delicada. Bem verão mesmo. E tem esse lacinho. Aqui. Então tem fogo por dentro. Uma gracinha. Então... Também ganhei. De Natal. Também vou compor. Vou fazer looks. Postar no Instagram. Tá bom? Muito bonitinha. Ganhei esta daqui também. Que ela... Ah, esqueci o nome da loja que ela falou. Ela é assim, ó. Né? Preta. Com rosa. Tem esses detalhes. É mais blusinha assim. Pra balada. Né? E ela tem como regular aqui. Ó. Ela é assim. Ela fica bem bacana usar com uma calça preta, né? Um calão e uma sandália. Bem blusinha. Desculpem, tá bom? Bem blusinha de... De verão mesmo. E... Também ganhei na minha tia de Natal. Ganhei esta daqui. Amarelinha. Ela é... Marca. O... A etiqueta. Tá aqui, ó. Essa amarelinha aqui. E a luz tá ficando meia fraca. Ó. Ela é tecido gelado. E ela deixa o corpo maravilhoso, né? Tem que usar... Eu uso com um sutiã. Aquilo, ele não tem alça. Ele é tipo um top, né? Pra não ficar aparecendo alça. E as costas dela... É assim as costas dela aparecem. Mas ela deixa aparecer as costas um pouco. E... Também ganhei. E eu super gostei. Super amei. Com um amarelo bem bonitinho. Gostei demais. E das roupas, por último, assim, que eu amei. Fiquei super apaixonada. Foi por esse conjuntinho aqui, ó. Que é essa saia com esses desenhos lindos e maravilhosos. Ela é forrada por dentro. Olha que gracinha que ela é. E ela vem... Ela vem até o joelho também. É uma gracinha. E ela vem com essa blusinha aqui, ó. Que é o conjunto. Olha que coisa mais linda. Mais delicada. Bem verão mesmo. Olha que gracinha que ela é. Então, esses dois aqui, ó. Uma gracinha esse conjunto. Também super amei. Esses foram meus presentes de Natal. E eu me dei pra mim, que eu estava precisando. Desculpem, tá? Desculpem o barulho. Como eu estou gravando no... Que é na sala próximo à cozinha, né? Eu fico fazendo barulho, tá bom? Então, eu peço pra vocês desculparem, ok? E por último, né? Que é o do vídeo de comprinhas. Eu comprei pra mim... Uma mochila. Essa mochila preta. Ela é original da marca Lee. Então, essa mochila aqui. Então, a costa dela é assim. Tinha outras cores na Outlet. Perto da minha casa, que vende marcas. Eu paguei nela trinta e poucos reais. E ela é super reforçada. Tem esse bolso, né? Aqui. Desculpem o meu sono. E eu estava precisando, porque... Às vezes eu canso muito de ficar no menu de bolsa. E eu prefiro usar mochila. Pra ir pra lá e pra cá, né? Que facilita mais a minha vida. E é isso aí, pessoal. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de comprinhas meu. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Quem ainda não for inscrito, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês. Se inscrevam, compartilhem o vídeo. Me sigam no meu Instagram. Vai estar todas as informações no bloco. Aí embaixo, no bloco de informações, tá bom? E então é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana. Um super beijo de Mariane Piva. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.